A Lígia Mendes está exercendo a profissão de médica em juiz de fora, mas recebe o carinho dos familiares e amigos de Andradas. Feliz aniversário! Que Deus a abençoe e ilumine sempre. Todos estão com muitas saudades. Que Deus cubra de bênçãos a vida da Mazinha. Ela recebe o carinho do marido José Augusto, de todos os familiares e amigos. Paz, saúde e alegrias. O Gustavo também celebrou mais um ano de vida e comemorou com a namorada, familiares e amigos. Felicidades! Os corredores de Andradas fizeram bonito na ultramaratona Caminhos de Santa Rita, 52 quilômetros. Cadeão foi o campeão, mostrando um excelente desempenho. O Bruno e o Fefeu, que fizeram dupla, chegaram em segundo lugar. E o Stefano em quarto lugar. Parabéns a todos os atletas por esta conquista. E agora os destaques do fotógrafo Dupa Parazzi. A Ana Júlia de 8 meses, a Bela de 4 meses, o Davi de 7 meses, a Débora de 3 e o Diego de 11 meses. E agora os destaques do fotógrafo Dupa Parazzi. A sessão By Society tem o apoio do fotógrafo Dupa Parazzi. Dupa Parazzi. Fotografando os melhores momentos da sua vida. Dupa Parazzi. Fotografando os melhores momentos da sua vida. E agora os destaques do fotógrafo Dupa Par �. Obrigado.